Alô, gente, tudo bem? É, mostrar pra vocês como eu vou fazer a pintura no uniforme do meu filho, ó. Caso o seu filho esqueça, a blusa na escola, pra não perder. Eu tô marcando aqui, nessa parte que é de moletom, do capuz da blusa, tá vendo? Eu vou usar a tinta acrylex branca. E usei um lápis, um lápis de cor normal, pra marcar o nome aqui. Então, eu fiz a marquinha bem, tá vendo? Eu fiz a marquinha assim, bem leve, pra poder pintar com a tinta por cima. E vou usar também um pincel. Pincel bem fininho, pra gente poder pintar o nome. É uma dica legal, porque às vezes a criança esquece a blusa na escola. Então, com o nome fica mais fácil de localizar, né? Então, eu tô pintando aqui na lateral do capuz, ó. Você pode pintar na parte de dentro, só que como essa é flanelada, não dá, né? Então, é melhor pegar essa partezinha aqui, que é do moletom mais liso, pra conseguir pintar o nome certinho. Com a tinta de tecido, você consegue, depois deixou secar, pode lavar, tranquilo, que não apaga, tá? Então, eu peguei a tinta branca. E vou escrevendo o nomezinho dele aqui, ó. É uma boa dica pra você não perder o uniforme da criança na escola. Você pode mandar bordar também. Mas, se você escrever com a tinta, é até melhor que dura mais. A durabilidade é maior. Olha que facinho. Depois que você marcou com o lápis, aí você vai seguindo aqui. Pra fazer certinho. Pra quem gosta de pintar, ou quer dar um jeitinho só pra fazer, pra marcar, você vai fazendo com calma, com o pincel. Não precisa afundar o pincel, ó. Vai fazendo devagarzinho. Gente, o biscoito é monstro. Que vai dar tudo certo. Ó. Se ficar meio falhado, você vem. Dá uma reforçada com a tinta. Vai pintando devagarzinho. Que vai dando super certo, ó. Agora faz sentido que ela não é verdade, velho. Você que assistiu o vídeo, se inscreva no meu canal pra me dar uma força. Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo. Deixa o seu joinha. Compartilha com quem você sabe que gosta de artesanato. Aqui eu também coloco, faço divulgação de outros trabalhos. Divulgo passo a passo também. De pintura em tecido, costura. Então, se inscreve no meu canal. Compartilha pra me dar uma força. E aí você vai escrevendo, ó. Vai escrevendo devagar. Com calma até finalizar. É muito gostoso de pintar. Se você achar que a tinta tá muito grossa, Ele vai subir, ó. Ele vai subir e subiu. Puxou. Já é. Você coloca um pouquinho de água filtrada. Dá uma molhadinha. Mistura bem na tinta. Pra ficar mais prático. Mas ela um pouquinho mais... Mais grossa. Até facilita na hora de pintar, viu? Ela não pode ficar muito aguada, não. Senão vai dificultar. Tá, tá no radicore. Ó. Se você achar que tá falhado, você vem... Arrumando pra ficar bem caprichado. Se você quiser, você pode oferecer esse serviço também. Pra pintar no uniforme, tá bom? Pra fazer a pintura pra fora, você pode cobrar 20 reais. Cada pintura de nome que você fizer... Eu cobro 20 reais, tá bom? Pra fazer a personalização... Com o nome da criança em cada peça. Então, aqui eu já tô finalizando. Depois você deixa secar. E aí espera três dias pra lavar. Porque é o prazo mesmo que a própria Acrylex pede. Que é pra ficar bem seco e não ter... Nenhum problema, né? De apagar ou de desbotar a tinta. Então, você espera três dias pra lavar. Essa informação também é bem... É bem importante. Mas depois disso você pode lavar normal, gente. Que não apaga. A tinta fica bem segura aqui e bem visível. Então, você vai lavar o uniforme o ano inteiro. E o nome vai ficar... Direitinho aqui... Escrito pra identificar o uniforme do seu filho. Olha, gente. Então, aqui é depois de finalizada a pintura. Aí fica o seu moletom com nome, né? Identificado. Agora eu vou deixar secar, ó. Ainda tá molhado, né? Depois que a gente pinta. Mas essa tinta seca super rápido. É muito boa. Não apaga fácil. Pode lavar na máquina. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha. Deixa o seu like aí no canal pra me ajudar. E compartilha com mais alguém que queira fazer ou queira aprender, né? Queira fazer nos seus uniformes. Identificar. Com tinta de tecido Acrilex, você faz, ó. Tinta branca, simples. Essa tinta, ela não é muito barata, mas vale muito a pena pela qualidade. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.